O maior problema da lei de responsabilidade fiscal é que era no jargão dos economistas, ela era uma regra pró-cíclica, ou seja, você não conseguia, na fase de expansão, você não economizava mais e na fase de depressão você não gastava mais, justamente para compensar e tentar atenuar o ciclo econômico. Então ela era pró-cíclica, era um problema dela. O teto de gasto, esquece a questão do teto em si, que o teto era muito polêmico e quase inexequível, mas ele introduziu na legislação brasileira uma regra de gasto, que hoje é um padrão que você observa em dezenas de países. Dezenas de países têm uma regra que tenta acompanhar o ritmo, a dinâmica de expansão do despêndio total. coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu só queria entender!